Oi Zé Edgar, agora um assunto aí ó, a Câmara de Cássia, ela recebe pedido para a troca de nome do município. A Câmara Municipal aqui do município de Cássia recebeu um requerimento que pede a mudança do topônimo do município. Segundo a Câmara, um grupo de pessoas quer que o município volte a ser identificado com o nome primitivo, que homenageava Santa Rita de Cássia, que tem o maior santuário dedicado à Santa das Causas Impossíveis do Mundo. O projeto de resolução deve ser colocado em discussão na próxima reunião marcada para a próxima terça-feira. Segundo o vereador Dinaldo Machado, a Câmara está aberta a qualquer discussão que tem origem em pleitos apresentados pela comunidade, independentemente da opção religiosa da pessoa, política ou de qualquer natureza, desde que não seja de caráter ilegal. Bem, de acordo com a Câmara, para mudar o topônimo do município é preciso que a Casa aprove por dois terços dos votos, ou seja, por seis vereadores, e caso passe por todas as etapas legislativas. O projeto segue para um plebiscito, que poderia acontecer, por exemplo, durante as eleições municipais para prefeito, vice e vereadores no ano que vem.